Amigos da imprensa e as máximas considerações de homenagens, e eu quero cumprimentar inicialmente os vereadores, os amigos vereadores, colegas vereadores da cidade de Indorama e Itajubi, que estão aqui hoje. Para mim é uma grande alegria receber os vereadores de outras cidades para vir aqui assistir a nossa humilde sessão da Câmara. Então fica aqui as minhas máximas considerações de homenagens para os vereadores de Indorama e os vereadores de Itajubi, que vieram aqui assistir a sessão da Câmara. Oginhão da Rua Curitiba. Hoje de manhã, infelizmente, aconteceu mais um suicídio no continhão da Rua Curitiba. Quer que a imprensa seja testemunha, antes de acontecer esta tragédia, pela segunda vez, eu já havia apresentado, através desta Câmara de Direitos, várias indicações referentes à questão que é o continhão da Rua Curitiba. Pessoalmente eu fui verificado. E a situação do continhão é a seguinte. A altura da grava de proteção é de apenas 90 centímetros. A largura da passagem de pedestres é de apenas 94 centímetros. Tenho aqui a fitinha para verificar. Esta fita é de um metro. Um metro esta fita. Então, 94 centímetros, olha. Esta é a altura do continhão. Apenas 94, apenas 90 centímetros. 90 centímetros a altura da grava de proteção do continhão. Apenas isto, olha. E a largura da passagem de pedestres é só um pouquinho mais. 94 centímetros de largura. A passagem de pedestres. Eu, pessoalmente, fui pedir lá. Vamos salientar. E essas duas observações que eu fiz, em várias indicações, eu já havia pedido para a Prefeitura fazer duas coisas que são. Um, aumentar a altura da grava de proteção, que só é de 90 centímetros de altura. Trouxe, aumentar a largura da passagem de pedestres, que só é de 94 centímetros. Essas duas observações, eu já havia feito, há alguns meses antes, de acontecer aquele primeiro suicídio que havia acontecido no continhão da rua Cristina. Aconteceu o primeiro suicídio e nada foi feito. Agora, aconteceu o segundo suicídio? Então, fica aqui uma pergunta. Será que vai precisar acontecer o terceiro ou o quarto suicídio? Para a Prefeitura começar a pensar em atender as minhas observações, e aumentar a altura da grava de proteção e aumentar a largura da passagem de pedestres? Por fim, independente da questão do suicídio, infelizmente, no dia que está, poderá acontecer um acidente e alguém tropeçar ou esconderar e cair lá de cima do continhão. Assim, fica aqui uma grande verdade. Se acontecer um novo suicídio ou um acidente com pedestres no continhão da rua Cristina, o vereador Pimpão já havia avisado várias vezes a Prefeitura, a virtude que foi feita muito tempo antes dessas trajetas acontecerem. Lembre-se, Pimpão abrigou. Bairro Santo Natal. A época da chuva já está chegando. E a Prefeitura ainda não fez a limpeza e a manutenção do forno que passa neste bairro. Se acontecer uma mal enchente, eu e os moradores perderem quase tudo, porque tem. Fica aqui o meu testemunho que eu já vi avisar a Prefeitura com as minhas indicações muito tempo antes de ter acontecido essa nova tragédia referente a uma nova possível enchente no bairro no bairro Santa Paula. Lembre-se, Pimpão avisou. Apílio do treino. Nesses últimos dias, eu fui acordar exatamente às três horas da manhã, porque eu dei uma olhada, né? Eu durmo com o falo ali de perto de mim. Aí o apílio do treino me acordou, aí eu fiquei falando, eu dei de mim o renome. Três horas da manhã, Luiz. Se eu, que moro longe da linha do treino, fui acordado com a pílio do treino às três horas da manhã, imagine aquele morador que mora ao lado da linha do treino. Eu acho que ele ficou feliz, né? Hoje eu acho que não vou chegar até tarde nessa linha do treino, né? Acordei às três horas da manhã. Então, aí eu lembrei do Luiz Pereira, com a sua lei, né? Retirei com a pílio do treino, que não sei porquê, algumas pessoas até acharam engraçado e não entenderam o espírito da coisa, né? E lembrei do Marcos Cripa, que também bateu em cima desse problema, do apílio do treino. Três horas da manhã. O que o Luiz Pereira quer e o que o Marcos Cripa quer, e o que nós queremos também, não é proibir totalmente o apílio do treino. E sim, proibir que esse apílio do treino seja apitado no horário das dez horas da noite até às cinco horas da manhã. Até às cinco horas, né? Apenas isso. Das dez horas da noite até às cinco horas da manhã, que é justamente o horário que uma pessoa comum costuma descansar, dormir, para poder trabalhar no dia seguinte. não é um projeto absurdo do Luiz Pereira, como algumas pessoas falaram por aí. É uma coisa muito coerente e tem a minha total simpatia nessa questão, e tem a minha total solidariedade. nós ouvimos hoje a eleição do Daniel Palmeiro, aqui, eu iria votar no Marquinhos Pereira, porque quando o Marquinhos Pereira resistiu desde sua candidatura, aí, houve reunião com os companheiros, e a nossa bancada resolveu a votar no Daniel Palmeiro. Eu dou muito valor à realdade e ao banheirismo. Por causa disso, se o Marquinhos Pereira fosse com a sua candidatura até o fim, consequentemente, eu também iria votar nele. Iria apoiá-lo até o fim. Então, como o Marquinhos Pereira renunciou hoje a candidatura de presidente aqui da Câmara, eu me senti na liberdade de votar em quem eu quiser. E houve um bom senso nessa Casa de Leis, porque nós aqui, vereadores, estamos muito unidos, vocês vão ganhar muito grande, então houve um bom senso que eu escolhi votar de livre e espontânea vontade no novo vereador Daniel Palmeiro. Daniel Palmeiro é esse que eu não canso de dizer. Maior presidente que a VESIC já teve. Daniel Palmeiro. então fica aqui as minhas máximas considerações de homenagem ao nosso vereador Daniel Palmeiro e com a sorte nesse novo mandato de presidente que é mais desses dois anos, 2011, 2012. e com alguém para o nosso vereador. Próximo vereador escrito, Nelson Romero Cozo, tá aqui no outro.